Boa noite, meu nome é Redmo Brito Oliveira e esse daqui é um canal de motivação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Lembrando que agora o vídeo não é mais diariamente. Agora está nesse horário que você está vendo aqui, todos os sábados, às 9 horas da noite, às 21 horas, ok? E vamos para o conteúdo de hoje. Muitas pessoas querem ter sucesso na vida, mas infelizmente, muitas dessas pessoas querem que o sucesso vá até elas. E não querem suar a camisa, não querem ralar, não querem construir. Lá do degrauzinho de baixo, lá, e ir crescendo a sua escada até o sucesso. Por isso, infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem conquistar. Porque nada nessa vida começa de cima. Se você quiser algo na sua vida de concreto, que você tem ali para sempre em suas mãos, você vai ter que trabalhar duro para fazer isso acontecer. Porque somente assim que Deus irá te abençoar. Somente assim que Deus irá fazer as coisas acontecerem. Então, pare de ficar aí parado, cara. Eu sei, tem dias que desanima correr atrás daquilo que a gente quer, na verdade. Por não ver resultados naquilo que você está fazendo, você para com tudo. Está eu aqui no YouTube. Olha as suas visualizações dos vídeos que estão aqui. Baixíssimas, como dizem por aí, flopado. Mas eu estou aqui no YouTube já há mais de dois anos fazendo conteúdo. E sei que um dia essa situação irá passar. Mas para que ela passe e as coisas evoluem aqui no canal, eu não posso parar. Não posso ver esse vídeo flopado aqui com 100, talvez até 3, 2 visualizações e simplesmente cancelar o canal. Não. Quando eu vejo isso, que as visualizações estão baixas, eu procuro estudar por que elas estão baixas. Eu sei que o YouTube ultimamente não está dando visualização para ninguém. Os vídeos não estão sendo entregues. Mas por mais que a gente estude, 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 é difícil crescer um canal. Você que é criador de conteúdo e está vendo esse vídeo, sabe disso. Mas sempre que você vê que algo está dando errado na sua vida, não pare por isso não. Continue andando, continue fazendo. Porque uma hora as coisas irão acontecer primeiro. Veja onde você está errando, porque pode ser também que não está dando certo por causa de um erro seu. Aí você tem que olhar aonde está esse erro, corrigir ele e continuar a sua caminhada. Assim você terá resultados. Porque você fez a coisa certa. Você colocou aquilo que estava errado para fora e consertou. Então, faça isso. Corrige seus erros. Continue insistindo dia após dia em cima daquilo que você deseja. Que uma hora você vai ver as coisas acontecerem na sua vida e não será qualquer bênção, não. Não será qualquer coisinha que você vai ver acontecer, não. É aquilo que você tanto sonhou para a sua vida. Que Deus vai colocar na sua vida se você não desistir. Se você for persistente, se você for obediente a Deus e continuar aí nessa luta diária para ter aquilo que você tanto deseja na sua vida, meu amigo, colocando Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que Deus irá mudar completamente a sua história. Mas só a partir desse momento. Que você não desistir. Que você for persistente. Que você for insistente. Que você tiver foco naquilo que você deseja na sua vida, meu amigo. Pode ter certeza que Deus dará um jeito de mudar toda a sua história. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até sábado que vem, às 21 horas, se Deus quiser.